A nova bomba de Ronaldo. Quem achava que a coleção de carros do jogador de futebol Cristiano Ronaldo já estava completa se enganou, a que a velha máxima sempre cabe mais um na garagem do astro do Real Madrid se aplica perfeitamente. Cristiano Ronaldo impressionou os adeptos à chegada ao treino desta segunda-feira. O português surgiu em Valdebebas num Rolls Royce Ghost, avaliado em 350 mil euros. Potência. O Rolls Royce Pantone é equipado com motor 6,75 litros V12 de 453 cavalos de potência capaz de atingir os 250 km por hora de velocidade máxima e ir de 0 a 100 km por hora em 5,8 segundos. Precelo da думada. Obrigado.